Música Faltam começar Já Se inscreva no nosso canal galera, deixa o like Estamos jogando hoje o Minecraft Em tela dividida Com o nosso amigo Kawan E o nosso amigo Miguel É, beleza? Eles estão invadindo a plantação de milho Deixa o seu joinha Se você não se inscreve, eu se inscreve Calma aí gente, vamos fazer um desafio Do like, eu vou jogar Se eu deixar o like Oh, perdeu Esse é o primeiro tutorial né Dos dois na dupla Aham Vai, eu vou jogar Eu vou contar até 13, deixa o like Um Dois Três Deixar o seu like Se você não deixou, perdeu o desafio Vai ter que deixar mesmo assim né E lembrando que no dia 20 de dezembro vai ter sorteio da camisa né Miguel Então galera, nós vamos sortear uma camisa Olha que bonita Aqui inscritas, se inscreve no nosso canal Olha, é bonita Então, nós vamos fazer um sorteio de 20 de dezembro Olha, isso vale a pena hein Eu admito Eu vou participar Eu quero ganhar uma camisa hein E lembrando Miguel Que pra ganhar camisa Só deixar o joinha e comentar Eu quero né No vídeo É Tem que deixar seu like Olha Corre bonito Pra trás É o Miguel aí O Miguel já ganhou a dele né Miguel Né O nosso amigo Cauã também já ganhou Já Já Do tempo Vou fazer a cor E a camisa Cauã é boa? É muito boa rapaz Vale a pena E muito bonita É muito bonita Só deixar o comentário eu quero E concorrer ao sorteio É Isso aí Cauã O que eu vou aqui Fazer os itens Acho que eu vou começar o que? Pegando pedra Então jogando aí a tela dividida né É Minicrafts Ó Esse é eu O Ender com terno E esse é o Cauã A raposa A raposa de nove caudas Mas eu já só tenho uma hoje O Cauã tá jogando com a raposa do nada Para a raposa de nove cauda É Esse foi o primeiro vídeo né Por hoje é só Deixa seu joinha Comenta eu quero Até o próximo Vai ter parte 2 E vai ter parte 3 E por aí vai Tchau 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 Obrigado.